Olá, galera, beleza? Tudo bem com vocês? Estou aqui no XDRP pra poder debater uma coisa interessante com vocês, tá? Bom, primeiro, esse jogo é para adolescentes? Não sei, eu tenho minhas dúvidas. Primeiro, por conta dos bonequinhos, né? Os bonequinhos são muito do PK-XD e eu não sei se tem muito a ver com adolescentes. Mas, tudo bem, vamos parar pra pensar agora o tamanho da cidade. Aqui, pessoal, o que nós temos aqui? Nós temos aqui a delegacia, depois nós temos o banco, nós temos a cafeteria, depois nós vamos ter ali uma danceteria que está fechada, nós temos aqui pista de skate, mas que na verdade não tem skate pra gente praticar, e só. Porque daqui nós temos vários prédios, mas esses prédios são apenas decorativos. Não tem como a gente entrar dentro deles, por exemplo, né? Então, assim, se você parar pra pensar bem, o XDRP é pequenininho, é bem pequeno, né? A gente olha, assim, pelo horizonte, a gente pensa que é muito grande, mas na verdade não é. Na verdade tem muitos prédios aqui que são, tipo, pra brincar, sabe? Não dá nem pra entrar dentro dele. Bom, dito isso, não tem muito cara de adolescente não, tá? Tem bastante cara aí de ser um jogo, sei lá, meu, padrão de idades pra galera do PK-XD mesmo, pessoal. O que vocês acham? Outra coisa, aqui quando a gente vai no bairro, beleza, tem as casas, então é tudo cercado pelas casas, né? Então o que dá pra fazer aqui no XDRP... Ai, quase que eu fui atropelado. O que dá pra fazer aqui é visitar casas, que na verdade só tem dois modelos de casa, que você pode trocar de cor. Então a cidade toda é em volta do quê? De casas. Aí no meio tem aqui os prédios, aquela coisa toda, e que não dá pra entrar. Na minha opinião, isso daqui é um Brookhaven, tá? É um Brookhaven, não me parece ser nada de adolescente isso daqui. Agora, é claro, é um jogo novo, então talvez aí vai ter muita coisa pra ir colocando, aquela coisa toda. Mas hoje eu não vejo aqui o XDRP como adolescente, e na verdade eu estou vendo ele um mapa até que bem pequeno, pra falar bem a verdade. Agora deixa nos comentários, o que vocês acham, hein? Tá com cara que você jogou pra adolescente aqui?